Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Separei da mulher, põe, põe Só volto no outro dia Que se exploda a minha ex Eu quero putaria Epa, novinha, safadinha Que quer mexer a bundinha, vai, vai Desce, 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 desce Que delícia, sobe, 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 sobe Maravilha, quando ela passa, geral para e olha Quando ela impina, geral fala, nossa Quando ela passa, geral para e olha Quando ela impina, geral fala, nossa Ai, novinha, vai, no céu 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 Separei da mulher, só volto no outro dia, que se exploda a minha ex Eu quero putaria pra novinha safadinha, quem quer mexer a bundinha vai Vai, desce, 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 desce Que delícia, sobe, que 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 sobe Maravilha, quando ela passa, geral para e olha, quando ela imprina, geral fala nossa Quando ela passa, geral para e olha, quando ela imprina, geral fala nossa Aí novinha vai no céu, novinha vai no céu, novinha vai no céu, zão, 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 zão Aí novinha vai no céu, novinha vai no céu, novinha vai no céu, zão, 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 zão Aí não vem a Valeceio